NÓI NÃO PAGA PÁ VI, PAGA PÁ TI Sinto aliviar, sabe quanto custa Graças a Deus, não falta o que comer Tá pra acabar, então manda a busca É carro do ano, é nota de cem Vários anos sem, nota pra gastar Perguntando se a família tá bem Se eles tão bem, então nós também tá Muitos jacaré no pano Dedeiro e pescoço brilhando Lembram quem tá desde o começo Porque agora é fácil me chamar de mano Lembro dos irmão que se foram Deixaram saudade, eu não entendo essa vida Coração batendo forte, mas quem foi que disse que não tem saída? Quero ver se vai pegar na pista Abre a janela pra ver a vista Parcela do nada e a vista Tamo de sempre do que está A vida vai além do teu Instagram, meu mano Vou ficar rico esse ano Troca de rima, viciano Nem comecei, tô enunciando Vivendo a vida que eu quero Fazendo tudo que eu posso Acelerei, saí do zero Zero é seguro que o segundo Chega em segundo eu não posso Papo reto, sincero Nada deles, tudo nosso Quero o mundo, sim, quero XC40 acelero Vida, vivência e negócio Escrevendo marca uma máquina Correndo marca uma McLaren Sei quem disse pra mim vai que dá Julgador, tô de Ralph Lauren Tô na frente, eles não vão pegar Não adianta tu gritar pra que eu pare Igual ninguém, então não me compare L7 Hip Hop Duvido que vai pegar Duvido que eu vou esperar Nem chega perto Quem nasceu pra decolar Eles tenta decorar Meus versos Nós miramos na jugula Pra ajudar ninguém, pra julgar Tem vários certo Bate de frente com o trem Entra na frente que eu te atropelo Duvido que vai pegar Duvido que eu vou esperar Nem chega perto Quem nasceu pra decolar Eles tenta decorar Meus versos Nós miramos na jugula Pra ajudar ninguém, pra julgar Tem vários certo Bate de frente com o trem Entra na frente que eu te atropelo Papacchino De numero uno De numero uno